Lugares rumores decifraves, saudades, cidades de tantos que circulam sem direção. São Paulo é trecho, em delicadezas, certeza, há de se perder nessa civilização. Passageiras no trem sem destino, santo poluição, nutre a massa de calor parada, pressa presa nos prédios infinitos. Atirar-se em direção ao chão, talvez, mas em que céu escolher cair? Sem vento, sem tempo. Feliz, fumando o ar triste, buscando a solução inexistente, eu sou toda cidade carente. No oeste o sol só deita, não nasce, e todo dia é sexta. 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 Obrigado.